Olá, pessoal. Um bom dia para vocês nessa segunda-feira, dia 5 de outubro. Hoje eu vou trazer para vocês mais uma dica em relação às eleições de 2020 sobre doações de pessoas físicas. Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral conceituou, delimitou o que vem a ser rendimentos brutos. Mas antes de a gente passar para o conceito do que é rendimento bruto para o TSE, vamos entender aqui a historinha. Antes disso, eu gostaria de fazer três pedidos. Que vocês curtissem esse vídeo, se inscrevessem no canal e também me seguissem no Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral ou arroba Cursos Bruno Oliveira. Combinado? Pessoal, primeiramente nós sabemos que hoje, 2020, eleições 2020 só podem doar pessoas físicas. Com base na ADI 4650, nós não podemos mais permitir, é totalmente vedada, vedadas as doações de pessoas jurídicas. E quando eu falo de doações de pessoas físicas, há um limite, que é o máximo de 10% dos rendimentos brutos que foram auferidos no ano anterior à eleição. Ah, professor, mas aquele que não declara imposto de renda, qual limite que eu vou utilizar? Eu vou usar o limite do teto que permite a isenção da declaração. Tá bom? Tá mais ou menos 28 mil, né? Importante, nós temos até um vídeo sobre esse valor exatamente para este ano. Então, para aquele que declara, o máximo é 10% dos rendimentos brutos ao feridos no ano anterior à eleição. Mas aí eu te pergunto, o que é rendimento bruto? O Tribunal Superior Eleitoral, por meio de um recurso especial, número 17.365, conceituou para nós rendimentos brutos. Vamos ao conceito? Para o TSE, portanto, rendimento bruto para fins de doação de pessoa física para as campanhas eleitorais, compreendem toda e qualquer renda obtida no ano calendário anterior ao da eleição. Então, qual que é o ano de referência para 2020? 2019. Seja tributável ou não, desde que constitua produto do capital e ou do trabalho e que resulte em uma real disponibilidade econômica, bem como informado à Receita Federal por ocasião da declaração do imposto de renda. Então, é este o conceito de rendimentos brutos que nós devemos levar em consideração para fins de doação de pessoa física para as campanhas eleitorais. Toda e qualquer renda obtida no ano anterior à eleição, seja ela tributável ou não. Ok? Este é o conceito, então, de rendimentos brutos no que tange às doações de pessoas físicas. Essa foi a nossa dica desta segunda-feira. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram, basta você digitar aí arroba Professor Bruno Eleitoral e no Facebook www.facebook.com barra Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais.